Você que tem um iPhone, primeiramente parabéns, você tem um bom gosto. Segundo, hoje eu vou falar de um assunto que é bem delicado, você sabia que quando você está navegando na internet através da Wi-Fi, pode ser que o seu iPhone esteja consumindo o pacote de dados da sua operadora e assim quando mais você precisar de internet, pode ser que você fique sem. E terceiro, mais importante ainda, se você chegou agora no canal do Entendendo iPhone, aproveite esse momento para se inscrever, toque no sininho para receber todas as notificações assim que um novo vídeo for liberado e aprender muito mais desse maravilhoso aparelho. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, vamos lá? Hoje você tem um iPhone e é muito difícil, você até utiliza o seu iPhone se ele não estiver com a internet, mas não fica assim, vamos dizer que toda aquela experiência, hoje o mundo todo é conectado e é online, você tem os pacotes de dados que cada dia que passa eles ficam com, ficam mais caros e também você tem aquele limite, não é como antigamente, pacote ilimitado, isso seria maravilhoso que um dia, esse dia volte novamente. Mas enfim, o que acontece? Hoje a gente utiliza muito o iPhone conectado em uma Wi-Fi, tem internet e quando você olha lá o símbolo de Wi-Fi, tranquilo, ok, estou na internet, não vai consumir o meu pacote de dados, é aí que você pode estar enganado e tomar um susto, porque o seu pacote de dados, mesmo você conectado na Wi-Fi, pode ser que ele esteja sendo utilizado. Caso a sua Wi-Fi esteja ruim, o que é que o seu iPhone faz automaticamente sem você saber? Ele faz um chaveamento e ao invés de utilizar a sua conexão de Wi-Fi, a sua internet pela Wi-Fi, que você está tranquilo e calmo lá utilizando, na verdade ele está utilizando o seu pacote de dados, por isso que existe a assistência de Wi-Fi, que por padrão ela fica ativada no iPhone. O que eu vou te ensinar agora é desativar essa funcionalidade, e assim, quando você estiver conectado na Wi-Fi, somente o seu iPhone vai utilizar a internet da Wi-Fi, se por algum motivo essa internet está ruim, o seu iPhone vai parar de navegar, para isso você vai abrir os ajustes, celular, desliza lá para baixo e observe que tem uma opção chamada assistência de Wi-Fi. Desabilite! Agora que você aprendeu o que é e para que serve a assistência de Wi-Fi, aprendeu como é que você não vai ser surpreendido tomar aquele susto pensando que está tudo sob controle com seu pacote de dados no início do mês, no meio do mês, no final do mês, compartilhe também com os seus amigos e familiares, para que eles também não tomem esse susto e não precise pagar aqueles pacotes adicionais de 2GB, 5GB, 10GB. Por hoje é só e até a próxima!